Presta atenção nesse assunto que também é importante, porque entra em vigor na próxima semana o novo Código de Trânsito. Entre as mudanças está o aumento do prazo para a renovação da CNH. A lei foi aprovada em outubro de 2020. A principal modificação foi o prazo para a renovação da carteira de habilitação. Antes, a CNH precisava ser renovada em cinco anos. Agora, este prazo se estendeu para dez. Com a nova lei, o que vai acontecer é que até 50 anos de idade, a renovação da CNH se dará com dez anos. A partir de 50 anos de idade e até 70 anos de idade, será com cinco anos e a partir de 70 anos, com três anos de idade. Um dos itens mais polêmicos do novo Código é a ampliação do número de pontos para a suspensão da CNH. Antes, o condutor precisava atingir 20 pontos para perder a carteira. Com a mudança, este número sobe para 40. Também teve alteração sobre o uso dos faróis baixos nas estradas. Até então, os condutores precisavam manter os faróis acesos nas rodovias, mesmo durante o dia em áreas urbanas. Com o novo Código, essa regra muda. Com a nova lei, desobriga o condutor a andar com o farol ligado no perímetro urbano, sendo obrigatório em perímetro rural. Nas ruas, as mudanças dividiram opiniões. Bom demais da conta, apenas que eu já vencei o meu prazo, mas minha esposa vai ser beneficiada com dez anos. Eu acho que o Código pode deixar ele parar de ir um pouquinho, vamos melhorar as estradas. Em um ano em que as coisas já estão muito difíceis, tudo que puder ser feito para facilitar a vida de quem ainda permanece ativo, acho que é válido. As mudanças entram em vigor a partir de segunda-feira e é importante que os condutores estejam atentos a elas. Exatamente, siga a legislação de trânsito e obedeça a legislação de trânsito, porque essa alteração já foi divulgada há alguns meses para que as pessoas pudessem aí ter o período de adaptação. Então é importante cumprir e para quem ainda tem dúvida, na segunda-feira o Detran Goiás, a OAB também vai começar uma campanha, lançar aí uma cartilha, inclusive, para orientar esses motoristas, para não ter desculpa, para não esquecer. Então qualquer dúvida também é só pesquisar na internet quais foram as alterações para não ter aí algum problema no futuro, seja na renovação de carteira, alguma mudança também na sinalização, tá bom? Então, vamos lá.